Bom dia aos internautas e aos visualizantes desse vídeo, os quais solicitaram essa temática. Esse título tem como base os ensinamentos de Pitágoras, o matemático que originalizou os triângulos. O triângulo é uma figura geométrica plana, o qual detém três lados e três ângulos. Logo, o triângulo pode ser equilátero, é o triângulo que tem três lados iguais e três ângulos de 60 graus. Escaleno é o triângulo que tem três lados e três medidas diferentes, por isso não possui o eixo simétrico. Isósceles é o triângulo que tem dois lados e ângulos da base congruentes, ou seja, iguais. Retângulo é o triângulo que possui o ângulo de 90 graus, com o teorema A² é igual a B² mais C², gerando a hipotenusa. Acutângulo é o triângulo que tem dois lados, com o teorema A² é igual a B² mais C², gerando a hipotenusa. Acutângulo é o triângulo o qual é determinante de um ângulo menor que 90 graus. Obitozângulo é o triângulo o qual um dos seus ângulos é maior que 90 graus. Portanto, internautas, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Digo isso porque sou professor, professor Welson, diretamente do bairro São Francisco, Codó Maranhão, sobre as placas tectônicas do planeta Terra. Bom dia!